Fala aí galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, hoje estou aqui com vocês novamente indoors, aqui dentro de casa Esses últimos vídeos tem sido todos aí batendo perna para vocês, mostrando o preço das melhores varejistas aí dos Estados Unidos Como Best Buy, mostrando a comparação de preço no mercado, ainda vão ver muitos vídeos incríveis desse mercado de comparação Estamos com uma ideia incrível, beleza? E assim, hoje eu tenho para vocês uma pergunta que me fazem desde o minuto que pisei nessa América Que a partir do momento que você pisa nos Estados Unidos, a primeira mensagem que você vai receber é E aí Felipe, vai me mandar um iPhone ou não? É assim, entendeu? E aí depois outra pessoa pode vir e te mandar mensagem E a segunda mensagem vai ser, ô, é muito caro me mandar um tênis daí? Sim, é sim Bom, pelo menos nas formas antigas, não é mesmo? Porque eu estou aqui hoje para esclarecer para você de vez Como você pode estar comprando nos Estados Unidos e entregando na sua casa por um preço muito mais acessível É isso que eu vou te ensinar hoje, eu vou te ensinar como você, como um produto pode ser taxado e ainda ser mais barato Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar tudo, tudo que eu peço de você nesse vídeo é o quê? Seu inscrição, seu like, seu comentário, entendeu? Mandar para um amigo, dá essa força para o irmão aqui que está começando o canal agora Que ainda é pequeno, entendeu? Se puder me dar essa força, eu sou muito grato, vamos para o conteúdo agora Então galera, todo mundo que está no Brasil aí, que eu tenho certeza que é um belo de um consumidor que ama os aparelhos eletrônicos Dessa modernidade que nós vivemos, entendeu? Nossos celulares prediletos, nossas vestimentas que adoramos Ou até mesmo os tênis que calçamos, qualquer coisa Eu tenho certeza que vocês são muito a fim de comprar, principalmente aqui nos Estados Unidos Ainda mais agora que está chegando a Black Friday, hein? Informação aí que agora é essa informação que eu vou passar para vocês e esse vídeo vai vir muito a calhar Eu quero comprar um produto nos Estados Unidos e enviar para o Brasil Mas não tem como eu comprar um produto se eu não moro nos Estados Unidos, onde eu vou mandar entregar Se eu compro um site americano, ele não entrega no Brasil Esse problema foi completamente solucionado por uma empresa Que eu assim, comecei a usar há pouco tempo e falei assim Não, cara, isso aqui está bom demais para ser verdade Eu preciso enviar um negócio primeiro e ver se isso dá certo Depois de dois anos que eu estava aqui e nunca tinha enviado nada Eu falei assim, cara, esse daqui aparentemente é o melhor jeito E a empresa de qual eu estou falando para vocês chama-se Zorzan Redirecionamentos E galera, convenhamos, esse foi o achado Simplesmente porque uma empresa de redirecionamento nada mais é como um guarda-volumes Que entrega, entendeu? Você terá o seu endereço nos Estados Unidos, que é o dessa empresa O produto será enviado para a empresa e a empresa vai enviar para você Agora você fala, tá, mas como assim eu envio para uma pessoa aleatória E meu produto chega lá e tipo assim, ele envia para mim, como assim? Isso daí não parece confiável, não parece? Galera, Zorzan Redirecionamentos faz o que para você? Primeiramente, você vai, precisa ser o site americano Não preciso nem te falar isso, né? Porque você não pode colocar amazon.com.br Você tem que entrar no site americano e fazer a compra do seu produto Mas antes ainda de enviar o seu produto para o endereço Você precisa do endereço Então você faz o que? Você vai entrar no site Zorzan Redirecionamentos Esse que está aqui embaixo E você vai criar a sua conta Que é inteiramente grátis Grátis, vocês não entenderam? É grátis Cria a sua conta Envia No momento em que você criou a sua conta Você já vai ganhar todo o seu listing ali do endereço Do zip code que é o CEP De tudo mais E principalmente a sua suite Como assim, Felipe? Eu vou enviar um negócio para um hotel? Não, galera A suite seria mais ou menos como o complemento Que a gente coloca aí no Brasil Entendeu? Por exemplo, casa 2 Ou apartamento tal A sua suite é a forma de identificação dentro do site Da empresa Ele é como se fosse o seu CPF lá Entendeu? Então vamos supor Você pega e você ganha o número da suite 1234 Quando você for comprar os produtos no site americano Você vai enviar para o endereço que foi disponibilizado para você De onde a empresa está localizada E você vai colocar embaixo Em complemento Ou geralmente está escrito o endereço 2 Seria o número da sua suite Você coloca suite 1, 2, 3, 4 Seja lá qual for o número da sua suite E enviar para eles Eles vão pegar o seu produto Vão ver o número da sua suite E vão colocar no seu... No seu... Na... 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 E vão colocar no seu armazém ali Que vai ser só seu Que não se mistura Entendeu? Até o momento que você selecionar a opção De envio para o Brasil Por que que esse site Por que que essa forma de envio É a melhor que tem? Galera Simplesmente pela facilidade Que existe em você comprar E fazer o envio pelas Orzã Eu estou fazendo esse vídeo Por que? Porque simplesmente Eu sou um cliente Que depois de 2 anos aqui Sem saber como eu poderia enviar Um produto desse jeito É... Eu descobri Essa empresa E tipo assim Vocês provavelmente já devem ter esbarrado com ela Em algum vídeo do TikTok Porque lá ela Assim é bem estourada Entendeu? Ou no Instagram mesmo Então... É tipo assim É a melhor forma Porque vai chegar lá E o zelo Com o seu produto É sensacional Eu já enviei itens caros Entendeu? Aparelhos caros Eu já enviei Eu já enviei uma espada Eu já enviei uma katana japonesa Real Entendeu? Que era a réplica de um anime Muito conhecido E assim Era produto frágil Todos esses Chegou em perfeito estado Você não se sente assim Você fala assim Pô, eu estou comprando um negócio Está em outro país E eu nem vi o produto chegar Como que eu sei que Fica tranquilo galera Vai passar pela triagem Da empresa Zorzan Eles vão pegar o produto Vão averiguar se está tudo certinho Antes de te fazer o envio O zelo que eles têm Com o seu produto É algo assim Sensacional E a responsabilidade De estar fazendo um negócio Muito correto Entendeu? Outro ponto Felipe Mas cara Não tenho Um cartão De crédito internacional Não tenho Putz O que eu faço? Galera Na Zorzan Você pode fazer Você tem Tudo que você não consegue É não enviar o produto Você vai conseguir Entendeu? Porque eles têm diferentes formas Ela é uma personal shopper Você pode pegar o produto Que você quer Vamos supor que você queira Um iPhone 12 De 128 gigas De Não sei quantos De tal cor Da cor gold Rosé Sei lá o que Você pega a foto do produto Com as especificações Envia pra ela Ela vai te passar o valor Ou vai pessoalmente Mostrar os valores Pra você Em determinadas lojas E vai estar comprando Exatamente o produto Que você quer E te enviar Você quer mais facilidade Que isso É só se ela Fosse pessoalmente De avião Entregar pra você Entendeu? Não tem como Cara Diversas vezes Tem lives no Instagram Delas De compra assistida De diversas maneiras De tudo que você imaginar Pra que você esteja Comprando o produto Que você esteja vendo O produto que você quer O produto que você tá ali Aí você fala assim Esse produto É o que eu quero Beleza? Ah, eu não tenho cartão De crédito internacional Galera Conta no Paypal Entendeu? Paga E consiga um cartão internacional A coisa mais fácil do mundo Ou por meio de transferência bancária No qual Ela também faz Entendeu? Tem diferentes formas de pagamento Você pode O melhor de tudo O que eu acho assim Loucura Pelo tanto de mensagem Que ela recebe Galera É só chamar no WhatsApp A sua pergunta O seu questionamento Em qualquer coisa Que você tenha de dúvida Vai ser respondida Vai te passar tintim Por tintim Lá do que você tem que fazer E detalhe Ah, Felipe Mas tá E a taxação? A taxação não faz o produto Ficar mais Do que o valor dele Pois a taxação No governo brasileiro É de 60% Em cima do valor do produto Que seja acima de 50 dólares Sim, é verdade Porém Existem formas De você estar conseguindo Fazer uma declaração Inteligente Do valor do seu produto Entendeu? Ou seja lá onde você comprou Seja na Amazon Um produto novo Ou no Ebay Um produto usado Ou qualquer coisa do tipo Existem outras formas também Que se você envia mais de um produto Para o redirecionamento Esses produtos não importam Se você comprou mais de um Os produtos serão enviados Todos ao mesmo tempo Todos juntos Na mesma caixa Entendeu? Então isso facilita Que você faça Uma compra inteligente Mesmo que você Compre só apenas um Então ainda assim Pode chamar ela no WhatsApp Ou eu acredito que você Nem vai precisar Porque no Instagram dela Que também está aparecendo Aqui embaixo Nesse exato momento Tem todo o tutorial Tim, tim por tim Tinha os destaques dela De Zorzan Redirecionamento no Instagram Você vai ver que lá Tem todos Os destaques São de um tutorial Completo De tudo Que ela faz É um serviço Extremamente completo Extremamente responsável E vindo de uma pessoa Que está 100% satisfeito Com o serviço Que essa empresa Prover para o cliente Tá? Realmente Pode confiar Pode ir assim Sem medo Que vai ser um produto Excelente Que vai chegar na sua casa E assim Melhor ainda Porque você vai estar Pagando bem mais barato A gente sabe que o Brasil Está numa Assim É uma palavra difícil Porque sempre teve Mas realmente Agora está muito complicado Você ter O seu celular dos sonhos A sua câmera A roupa Que você quer tanto Entendeu? No Brasil é complicado Então Compre dos Estados Unidos Chegue com um produto Excelente na sua Na sua casa E você pode Assim Você tem Várias maneiras De estar Fazendo esse produto Chegar para você Entra lá Zorzan Redirecionamento Cria a sua conta No site Entra no Instagram E veja Todos os Tutoriais que tem lá Que são assim Excelentes Não tem como Você não conseguir Tá? Mesmo que você Não consiga fazer Você acha que você Não consegue fazer A sua compra online É só fazer a compra assistida Ela vai passar Para você lá Assim Geralmente em live Tira a print Do que você quer E fala Quero esse Vê qual a melhor Forma de pagamento Para você Combina certinho Com ela E o produto Vai estar chegando Na sua casa Maravilhosamente Lá no site Você também pode fazer A cotação de entrega Entendeu? Porque tem uma taxa Assim que Eu De novo Não sei como Eles conseguem fazer Por esse preço Porque é um produto Onde ela vai pegar O produto para você Ela vai enviar Como que ela faz Galera Tá tudo lá É por quilo do produto Que você vai pagar E é uma taxa tão pequena Que vale muito a pena Galera Eles vão pegar Vão mandar a fotinho Para você Vai chegar O e-mail Para você Que seu produto chegou A foto do produto Vai chegar Vai ver se Tá tudo certinho Galera Não tem erro Melhor coisa Confia Confia Que eu tô te mandando Assim A melhor dica De todos E eu espero Que você já tenha Se inscrevido no canal E curtido E compartilhado Beleza? Porque essa dica aqui É de ouro Principalmente agora Que tá chegando A Black Friday Galera Aproveita esses preços Aproveita que A Azurzão vai ficar Assim A empresa vai ficar louca De tantos pedidos Que vai chegar Principalmente por causa Desse vídeo aqui Então Vamos lá Compra bastante Galera Que a gente sabe Que a melhor coisa É você comprar O melhor produto Pelo melhor preço E chegar assim Do jeitinho que você quer Na sua casa Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Quem ficou até aqui Assistiu esse vídeo Espero que você tenha gostado Da dica E fica ligado Porque vai vir Dicas melhores E eu tô planejando Um vídeo aí De comparação Entendeu? Que simplesmente Vai explodir a cabeça De vocês Então É isso Valeu galera Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau